Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição! A Christmas song, a Christmas tree's on fire, Santa's holding the lighter, my parents are both liars, I got gifts but one subscribers, thanks for the candy basket, oh god another jacket, my stocking's filled with acid, am I dreaming what just happened? This is not a Christmas, this is not a Christmas song, this is not a Christmas, 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 Jackjack, roleta, quest game, high low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Radzod, o melhor servidor alternativo da atualidade. Para comemorar os 25 anos do tibia. O Radzod trouxe tanto o evento quanto a quest 25 years of tibia. Ainda não faz parte da comunidade? Então não perca tempo e crie sua conta em www.radzod.com.br Bem-vindo ao Black Talon, melhor servidor custom de tibia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online E aí 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 E aí